Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, para iniciar a nossa apresentação, eu preciso contar para vocês que o fungicida Uniseb Gold faz parte de um novo segmento de fungicidas. Os produtos protetores para grandes culturas, criado pela UPL em 2011 e que nesses últimos 4 anos, foi testado e aprovado em centenas de campos experimentais nas principais regiões agrícolas de todo o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nesta última safra, nos campos de testes e nas lavouras comerciais, onde foram realizadas 3 aplicações de Uniseb Gold na dose de 1,5 kg por hectare, em conjunto com os fungicidas tradicionais para o combate à ferrugem, foram colhidas cerca de 5,1 sacas de soja a mais em comparação com as áreas sem essa nova tecnologia. É ou não é surpreendente? Então, a partir de agora, nós vamos conhecer o resultado da utilização do fungicida protetor Uniseb Gold em áreas de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas e na produção comercial de milho, soja e algodão de todo o Brasil. Vamos ouvir a opinião de agricultores, consultores, técnicos agrícolas e pesquisadores das principais instituições de apoio à agricultura brasileira sobre o incrível desempenho de Uniseb Gold, o fungicida protetor da UPL. Uma viagem de 20 mil quilômetros entre os meses de fevereiro a junho de 2015, cruzando as regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil e visitando 10 estados para entrevistar 120 personalidades da nossa agricultura. Com essa formulação que tem WG do Uniseb Gold, ele facilitou muito a utilização desse produto e a sua aplicabilidade melhorou bastante e nós percebemos uma redução na fitotoxidez. Melhorou para você colocar no tanque, lá não sai aquele pó, né? Aquele pó ali é ruim, né? E parece que também no negócio de trancar os bicos lá, melhorou. A formulação dele ficou boa, bem solúvel. Tenho usado já faz 3, 4 anos, não é à toa, né? Então, sempre falo bem do produto que está atrando o resultado. É uma diferença grande, né? Uma diferença gigantesca. É grão sadio, é livre de doença, grão que nós queremos é isso, né? Uma produtividade maior é sempre bem-vinda, né? Cuidar da lavoura, mantendo a sanidade até o final da cultura. A planta apresentava um aspecto melhor nutrido e com certeza isso aí, ao final do ciclo, ele acabou resultando numa entrega de produtividade maior nas áreas tratadas com Uniseb Gold. Viram? O fungicida protetor Uniseb Gold da UPL traz proteção de verdade. E o resultado de alta produtividade nas lavouras ocorreu principalmente porque o fungicida protetor Uniseb Gold possui 3 importantes características de desempenho e benefícios. Ação multissítio Uniseb Gold proporciona antirresistência ao produto porque age em diversos processos vitais do metabolismo celular dos fungos, afetando reações químicas de mais de 20 enzimas, aminoácidos e proteínas, inibindo assim diretamente a germinação dos esporos. Excelente efeito verde, plantas mais verdes por mais tempo. Proporcionam grãos mais pesados por causa da ação na fotossíntese das plantas, no metabolismo do nitrogênio e nos precursores de aminoácidos, hormônios, fenóis e ligninas. Uma vez que o Uniseb Gold reduz a fitotoxidade dos outros fungicidas e agroquímicos sistêmicos e tem elementos anti-estresse. E formulação WG com exclusiva tecnologia UPL, que proporciona fácil manuseio e dosificação, além de excelente solubilidade do produto na mistura de cauda, produzindo menos pó e conferindo assim maior segurança ao trabalhador durante a manipulação do produto. Em todas as áreas de produção onde foi aplicado o fungicida protetor Uniseb Gold da UPL, a lavoura alcançou maior produtividade, com mais peso nos grãos, com lucro para o agricultor. Ele protege a planta da doença do começo ao fim. Com a aplicação do Uniseb Gold, você vai constatar realmente que tem um efeito protetor. Então o Uniseb é um produto fantástico, produto que você vê nitidamente, que você aplicava na planta, ele limpava a planta, a folha ficava brilhosa, dava um escurecimento na planta. Um produto que veio assim, que a gente gostou muito do produto. Produtividade e tranquilidade, porque a gente não fica toda hora fazendo aplicação, socorro, a gente trabalha mais tranquilo. A diferença é gritante, né? Podem observar aqui, a diferença é... vai dar entre 8 a 10 dias a diferença na colheita. Ela se manteve mais verde por mais tempo, né? Por causa que não teve incidência da doença na planta. Não houve desfolha por causa da doença na planta. E consequentemente vai dar mais peso nas maçãs, consequentemente uma maior produtividade. Em arrobas, chegou a quase 20 arrobas. 20 arrobas é muito dinheiro por hectare. Ele é um produto que age em vários sítios dentro do fungo. Então, eu acho que é importante para você não só incrementar a sua produção, estar trabalhando estratégia de maneira de resistência à doença, contribuindo para os fungicidas que você está utilizando, não adquiram resistência tão fácil. Comprovou na colheita que a gente obteve 5 sacos de diferença por hectare a mais na área que foi tratada com o Uniseb Gold. E aí, gostaram? Esse é o resultado da eficiência de Uniseb Gold, o fungicida protetor da UPL. Uniseb Gold. Quem tem proteção de verdade, tem tudo.